Olá pessoal do Auto Especialista, tudo bem? Estamos avaliando o novo MOB que chega agora na versão E, na versão Adventure e a gente está aqui no evento de lançamento do modelo, vou dar uma volta para você observar o que é que mudou no MOB, a gente vê a questão aqui, toda a parte do design exterior do carro o tempo ele está mais alto, o que permite uma melhor conjuntura do carro para enfrentar os desafios das estradas e também em uma situação de terra esse é um visual aí no carro, para a gente dar uma olhada tem também essa parte aqui, que chegou aqui no teto agora, que deu mais um visual aventureiro você pode abrir a tampa aqui vamos dar uma olhada, olha o porta-malas que muita gente pergunta para a gente sobre o porta-malas do carro, ele tem um cargo box, que é essa peça aqui não é tão fácil assim, ele é totalmente solto que permite dividir, mas você vê que o volume é muito pequeno vou colocar até uma mochila aqui, você já aproveita para dar uma olhada no espaço interno na hora que você vem para colocar uma mochila, você nota que tem já uma certa dificuldade é um carro realmente um subcompacto, totalmente urbano mas essa versão aventureira permite que você possa enfrentar os desafios aí de uma estrada off-road aí, de um percurso diferente vou fechar aqui, tampa totalmente em vidro, tenta levar um bando em poeira conseguimos já fechar então, no geral é isso, o visual do carro o espaço interno entrar aqui na parte traseira, que está caindo a fruta por ali deu até para lá e o espaço interno realmente é muito pouco o espaço interno é um carro que seria ideal para um casal aí, uma criança, se tiver mala ou duas crianças para dar aquela volta na cidade, mas sem mala o acabamento é bom tem aqui o porta-revista o banco completo uniforme uma única linha e aqui não tem o vidro aqui na parte traseira não é elétrico só você tem um controle direto a gente passou nessa aventura avaliando aqui o lançamento do carro e tem bastante poeira e aqui na frente a gente tem um vidro elétrico esse aqui é o mob mobway a versão 1 vamos dar uma entrada aqui no carro tem um pisco aqui um retrovisor e a caixa de rodas com acabamento reforçado vou entrar aqui dentro do carro só dar uma olhadinha entrei aqui a chave estilo canivete ficou tranquilo o modelo um acabamento simples mais funcional a gente está falando aqui de um carro subcompacto um carro que chega para fazer aquele perfil urbano para ir aqui e ali um carro para o jovem que quer ir para a faculdade pé na embreagem vamos tentar ligar sem o pé na embreagem esse carro aqui ligou sem o pé na embreagem que é uma premissa hoje que está acontecendo cada vez mais com a medida de segurança a maioria dos carros só ligar com o pé na embreagem acabamento central multimídia que tem aqui é simples funcional então é um carro realmente que chega com apelo funcional tem aqui o porta óculos talvez seja a novidade interna do Mobiway e de certa forma que a gente destaca o espelho não é eletroclônico espelho aqui totalmente tem também o espelhinho aí para levar o bebê lá atrás com esse espelho aqui você consegue monitorar bem lá o banco traseiro tem a visão esse acabamento a Fiat sempre procura dar um acabamento melhor acabamento melhor dar um pouco mais de qualidade mas tem a questão de preço de aspecto de preço então termina economizando algumas coisas esse compartimento aqui é para você guardar o documento do carro é um item legal aqui e aqui a questão das luzes de controle que o carro oferece aqui está o espelho aqui está o rádio aqui tem controle do telefone você pode colocar aqui tem o rádio tem o menu vamos ver se como a gente pediu tem mídia também tem informações então tem os controles básicos o ar-condicionado aqui normal o ar-condicionado digital saindo um pouco de poeira e saídas de ar você que ela tem duas saídas circulares e duas que estão aqui no perfil mais retangular e flexível vamos ver a durabilidade disso aí a longo tempo tem um computador de bordo básico que dá as funções essenciais para o que você precisa temperatura externa 29 graus 53 km rodado e o consumo médio 11.9 km por litro média de 33 km horário o carro está novo 720 km e esse é o acabamento o interior do Fiat Mobi Way na versão 1 para você conhecer mais aqui no Auto Especialista continue o nosso canal compartilhe nossos vídeos mais alguma coisa você quer ver? não tem luz aí a mulherada vai ter que pegar o celular para fazer aquela luz tem aqui a proteção do espelho e o espelho já ajuda tem o espelho do lado direito o Mobi realmente um subcompacto urbano que chega agora na versão mais aventureira o Mobi Way tem o espelho e o espelho e o espelho